Música Fala galera! Beleza? JbSniper na área trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galera trazendo mais um episódiozinho aqui de Arma 3 E hoje galera o modo Battle Royale Muitos inscritos já tinham me recomendado esse modo de jogo Eu não conhecia e eu fui procurar saber né Depois de ver tanta recomendação, o pessoal dizendo que era tão maneiro assim Eu fui procurar saber e gostei muito da ideia do modo de jogo né Então eu resolvi jogar e eu joguei com o meu amigo Cheetos aliás O meu parceiro de clã lá E ele também gravou a parte dele galera Ele gravou a câmera dele e vai colocar no canal dele Ele já tem um canal há bastante tempo Aliás muitos de vocês aqui já devem até conhecer o Cheetos né Ele tá sempre participando dos meus vídeos aí Tá sempre jogando com a gente lá do clã Então ele aparece bastante vezes aqui no canal também Então oficialmente aí ele criou o canal agora Ele tá começando a postar vídeo lá Então confiram lá o canal do cara O link tá na descrição aqui Se inscrevam lá no canal dele que vocês vão gostar também Ele é um ótimo sniper É um dos melhores que tem cara Que eu conheço Ele joga pra caramba de infantaria também Ele também faz parte do MC Ele também tá postando as partidas competitivas do MC lá no canal dele Então confiram lá o canal dele que com certeza vocês vão gostar E sobre o Battle Royale Eu não sei se ele vai postar hoje no caso ou amanhã Mas enfim Ele vai postar também a parte dele lá A visão dele E vocês vão gostar de assistir com certeza também Então se inscrevam lá no canal do cara lá Dá uma conferida nos vídeos dele que vocês vão gostar Então beleza galera Vou explicar pra vocês como que funciona esse modo de jogo Basicamente é estilo Jogos Vorazes O filme lá Eu nunca vi esse filme Mas eu escutei falar O pessoal sempre compara muito esse modo de jogo com Jogos Vorazes São 32 players Na verdade não tem uma quantidade exata de players né Quanto servidor for Mas no caso aqui a gente tava jogando servidor de 32 ou 36 30 Não sei Enfim Todos os players vão ser deixados numa ilha Que no caso é a ilha de strats E vão ter que se matar Até sobrar apenas um cara Você vai ser deixado de um avião Você vai pular de paraquedas de um avião E vai chegar lá sem nada Só com a roupa do corpo parceiro Tem que entrar nas casas Tem que procurar arma Tem que procurar munição Tem que procurar mira pra sua arma Tem que procurar os attachments lá Você tem que procurar tudo E se defender parceiro Matar os caras E é isso aí Sendo que tem uma grande dificuldade galera Você tem uma área específica onde você pode ficar É um círculo muito grande E esse círculo vai diminuindo a cada momento Ou seja Cada vez o mapa vai ficando menor E cada vez as chances de você encontrar outro cara Sempre são maiores Então basicamente O estilo do jogo O objetivo do jogo É esse Sobrar apenas uma pessoa Sendo que eu e o Cheetos Jogamos juntos A gente nasceu Caímos na ilha Tentamos nos encontrar E fomos jogando juntos Ou seja Foi muito maneiro A gente meio que Inventou um estilo diferente de jogo Pra jogar aqui no Battle Royale E deu muito certo Então assistam o vídeo Que com certeza vocês vão curtir pra caramba Então não esqueçam de deixar o seu like Seu favorito Seu comentário Caso você goste do vídeo Claro, deixa seu like aí Pra dar aquela força E pra mostrar que você curtiu o mesmo aí E que dá aquele apoio pro JB Então é isso galera Fiquem com o vídeo E agora? Agora é só ver onde a gente vai cair Vou tentar cair naquela torre de novo Tenta se distanciar dos caras O cara já abriu para quedas Dois, dois já abriu para caramba Demorou para caramba Já viu o globo Tô vendo o globo Já tô vendo a torre Não, tô vendo o globo e a torre também Vamos na torre então ou no globo? Não, tô vendo a torre não É o globo Ixi, ferrou Tô vendo nada, velho Cara, tô vendo tipo uma vilazinha Antes do globo Uma vilazinha Aquela casinha ali Tá ligado? Tô vendo Tem uns caras indo pra lá já Não, nem vou pra lá Mas atrás deles eu tô caindo Foda que eu não sei onde eu tô Não tem nada Não tem nada Não tem uma casa Nossa, tô fudido Tô caindo no meio do nada Tá muito longe Tô caindo no lugar ruim Cadê você? Onde tu tá? Não sei Eu tô caindo, velho Eu ferrou Eu tô caindo aqui Tipo Fala quantos graus você tá indo? Eu tô indo pra... Pouco pro sul Meio que puxando pro leste Vai ser difícil a gente se achar Você já pousou? Não, vou pousar agora Tô quase Tô chegando perto do chão Tô chegando Tô chegando Chegou Calma Calma Cheguei Chegou? Chegou agora Meu paraca é zoado Aí, pronto Vou levantar Eu sou esse aqui então Eu sou esse aqui Cadê tu, viado? Tu não tá correndo? Não, ó Parei Tô parado Peraí então Tô parado Você tá pousando? Tô pousando Cheguei agora no chão Agora Acho que eu sei quem é você Calma aí Quantos graus você tá? Eu tô indo Quantos graus eu não sei Eu tô indo pra Em direção ao globo Tá ligado? Mas tô longe Vamos dizer assim Eu vi um cara caindo meio que aqui Pode ser você Você tá parado ou tá se mexendo? Volta, volta, volta Você passou de uma colina? Você passou de uma colina? Passei Então volta Ah, você, você, você Não, não, calma Desculpa É você mesmo, você mesmo Você tá descendo a colina? Sou eu aqui, tá vendo? Tá me vendo aqui? Tô vendo Isso É isso aí mesmo Sou eu mesmo Nossa, não sei como a gente se achou E agora? A gente vai pra onde, velho? Ó, tem a torre lá, ó Mas tem cara caindo lá Ih, tem como abrir o GPS Ah, tem cara caindo lá ainda Tem? Como é que é? É contra o do lado direito e M É? É, o contra o do lado direito Não é o do lado esquerdo, não Deixa o contra o pessoal Ah, que foda Eu não sabia não Ah, no King of the Hills É normal Porque já começa com o GPS Mas aqui, pô Começar com o GPS, pô Deixa eu ver É, começa com o GPS Vai lá naquela torre lá Já tem gente lá Não tem outro lugar Ah, tem uma casinha ali Tem um vilarejozinho ali Perto da torre, tá vendo? Tô vendo Vamos lá, vamos lá Naquele vilarejozinho ali Ó, 7 morreu É, 7 morreram Ah, deixa ele se matando, pô Se não sobra a nós Sem arma aqui Ah, vou entrar Eu acho que vai ter mais de uma arma assim Porque tem várias casinhas Deixa eu ver Achei um bagulho aqui Deixa eu ver o que é Um capacete Ó, tem outro capacete aqui Se tu quiser Peguei um Cadê? É de piloto É bom já se... Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, uma mira, ó Vou levar também Já veio um cara sem capacete Já veio um cara sem capacete Pode meter bala É Ó, munição de Lynx Porra, eu coloco isso pra caralho Achei outra... Achei outra mira aqui Beleza Tem que achar uma mochila Colete, espada de cima Achou arma, não? Não, achei beta Acho que beta sem mag E munição, achei munição Beta sem mag Isso aí é tipo... É sem mag É um bagulho de incêndio Que dá... Que tem 100 tiros Sim, é Agora só não sei de pra qual arma E achei... Achei uma estanag Hum, aí ferrou Essa aí é pra M4 Mas nós achamos uma arma, velho E agora? Não tem mais nada aqui não, né? Tem não Só essas duas casinhas, né? E eu já tô full E essas caixas aqui? Tu tá full? Não, ainda não As caixas não dá pra mexer não? Ainda não Eu tô full Pega uma munição 556 Que tinha ali Porque eu falo é a gente achar arma E não achar munição, tá ligado? Tinha uma munição 556 Vê se você consegue levar Ó O avião tá passando pra... Ah, o avião deixou lá Um... Vê se tá perto Aonde? Tá perto, hein? Ali, ó O bagulho ali, ó Tá vendo? Vamo lá, então Vamo lá, vamo lá Foda-se Se a gente der de cara O tamanho Pera aí, eu acho que ele pode deixar o outro Nossa, que porra Isso é bombardeio É bombardeio isso? É bomba, é bomba, é bomba Ai, morrei, morrei Nossa senhora Morreu? Nossa, mano Caralho Morreu não? Sorte, velho Não morri, velho Mas foi muita sorte, mano Que... Caralho Cadê você? Já tem helicóptero ali Ah, não Bombardeio Olha eu aqui, olha eu aqui deitado Aqui, ó Olha eu aqui Tô esquerda Tô vendo, tô vendo Aqui Caralho, velho Nossa, mano Eu deitei aqui, velho Eu vi o bombardeio, ele veio na minha direção completa Tá vendo a linha ali, ó A listra? Olha lá, o caminho que ele fez Caralho, você tava aqui? Tava aqui, mano É, ele veio na minha direção, velho Chegou aqui Do meu lado, ele parou Vamos lá pegar o bagulho lá Bora Tu viu se caiu mais pra cá ou pra lá? Eu não vi Depois daquela colina ali, ó Essa aqui, da frente aqui? É Pera aí Eu acho que eu... Ah, beleza Ah, vamos com isso Melhor do que, né? Que coisa se a gente achar um cara sem arma Olha aí a fumaça ali, olha ali, ó Tô vendo Vai, vai, vai reto Vai reto Vira esquerda aqui Pega a pista aqui, ó Pega a pista? É Acho que tá ali na frente Ah, aí, ó Que isso aí? Ah, vamos ver se tem alguma coisa aqui Não, não tem não Deixa eu ver Só pra ter certeza Ah, tem Não Tem, tem, tem sim Dá pra dar gear Acho que é roupa Não, toolkit Que pra que serve isso? Será que dá pra consertar esse carro aí? Coloquei um colete Ué Tinha colete aí? Boa Ih, ó Tem uma caveira aqui, velho Que sinistro Pega logo então Ó, tem um toolkit Ah, mas toolkit é pra Você sabe pra que serve? Não, é pra Acho que é pra É, é pra veículo Tem um toolkit, mas kit Então pega Já que você pegou o colete Bota alguma coisa dentro dele Deixa eu ver se cabe Cadê a fumaça? Era isso aqui que você tava vendo a fumaça? É, era esse aí Mas não é não Aquela caixa Quer me dar algumas coisas aí pra colocar no colete? Tem muito espaço, velho Dô, dô, peraí Ó Caralho Quer voltar lá naquela torre lá? O que que tu acha? Agora que tem esse bagulho Eu vou botar aqui Vou te dar esse cmg aqui Vou te dar esse 6.5 Tá aí no quadro 5 Pode pegar Caralho Caralho, 6.5 ocupa um espaço do caralho Aham Vambora Ah, tem outro bagulho ali, ó Aonde? Aqui, na frente aqui É, é verdade Pera Ih, tem uma pá, velho Tá vendo que tá vermelho? Porque a gente tá quase saindo da área ali, ó Tá vendo? Você tá com o bagulho aberto ainda? O que é aberto? O GPS Tô não Tem outro kit Abre o GPS que tu vai ver Que tá vermelho ali, ó Porque a gente tá quase saindo da área Não, será que essa área não Não foi bombardeada Bombardeada? Ou vai ser ainda? Ai, caralho Ih, caralho Vamos sair daqui, porra Sai, 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 sai Pega, 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 pega Vai ser bombardeada Pô, tô entrando de fase Calma Calma, calma Não vai tropela, porra Calma Vai, vai, foge, foge Não, pra aí não, pra aí não É pro equipo Não, pra aí não Daí a gente vai sair do jogo A gente vai sair do jogo Não, porra Aqui não vai ser bombardeada Calma, calma Caralho Que sorte, velho Nossa senhora, porra Sai daqui, sai daqui logo Afasta, porra Que sorte, velho Que não foi na gente, mano A área vermelha bombardeada, porra Cara, eu não sabia, velho Caralho Vamos lá na torre, então? Vamos lá É onde? É aí, eu tô saindo na direção dela Caralho, mano Que que ele esteja zoado Dá uma olhada aí Tem não Só kit médico também E não dá pra pegar Vamos nele? Que que tu acha mais? Fora, acho que ele é mais silencioso É E também é mais protegido, né? O reto do círculo, esse cara Fuzilar no modo furo e mata a gente E que ele pelo menos tem que mirar aqui na cabinezinha Tem mais chance de errar Eu vou passar pela rua aqui Que a gente, acho que não dá pra ver Nossa, é lá perto da cúpula, velho Aquela cúpula lá fica cheia de cara, não fica? Aham Tá, beleza 160 pouquinho, mas pra direita E aqui a gente saiu do círculo Saiu? Mas, é Mas não ia ter sentido, né? É, tem tempo, tem tempo Tem tempo Não ia ter sentido, eles jogaram a caixa lá na puta que pariu Acho que não tem arma não Não A gente pode sair do círculo, mas tem tempo, pô Pra gente voltar pra lá, entendeu? É porque por enquanto a gente ainda pode passar do círculo Vê aí, dá uma olhada aí pra tu ver Se tu ver ele Ai, caralho, vou bater Bati Uso o combustível Tego de combustível Vai começar a vazar, vai acabar rapidinho Isso que é o foda de andar pelo mato Olha lá, olha lá, a esquerda lá Ah, já vi, já vi Já vi, já vi Dá uma olhada, vê se não tem cara Dá um zoom maneiro aí Nada não? Não Calma, deixa eu chegar só mais perto aqui Ah, sumiu já a fumaça? Sumiu, né? Ah, aí sim, pô Aí é legal Se a gente não tivesse visto agora, a gente tá ferrada Agora a gente vai achar a arma, com certeza Vai voltar pro círculo azul aí, GG Quanto tempo será que a gente tem pra voltar pro círculo azul? Tinha falado de um minuto, não era? Era, da última vez A gente tem que ir tão rápido Imagina, um minuto Aí fode Ou a gente volta sem arma ou a gente morre Qualquer coisa pega a rua e vai rapidinho É por aqui, não é? É Ali, mais ou menos ali na frente ali Não tem ninguém Olha ali, olha Olha o container Tá vendo, já vi, já vi Vamos rápido, vamos rápido Tem que ter outra vez, mano Pra voltar pro círculo azul Na moral, senão eu vou ficar puto Vou deixar o carro ligado Pega só a mochila aqui, ó Pega lá alguma mochila pra zoeia Igual a minha Aqui arma, duas, duas, duas armas Uma M320, velho Com munição em tudo, sniper Só que sem E tem uma LMG também, só não sei qual é E tá com munição, M240 Só não tem mira pra M320 Eu vou com ela na Ironsight mesmo Cadê a? Achei uma Gillesuit Aham, pega ela, hein Calma aí Ground Não tá aparecendo as coisas que tavam aqui na minha Tinha alguma coisa? 140 Ó, tem mais munição aqui pra Pra sniper Aqui, onde eu tô? 2 minutos Bora Rapidão Vou nem pegar aquele Gillesuit que tá aí Pega lá Não é melhor não? Ah, porque depois tem que É, tem que passar tudo Vamo lá Me guia aí Acho que rápido, senão Imagina, bato o carro e furo um pneu Eu vou nem falar isso, sabe? Me guia aí, vai Tá certo por aqui? Tá, mais ou menos Pra pegar a rua e É, seguir direto Por aqui é a rua, não é? É Pior que nem aparece Eu acho que é, velho Que nem aparece no mapa a nossa localização Ixi, velho Nem falo Esqueci desse detalhe Nossa, muito mato, velho Ah não, a gente tem que conseguir, mano Ah não Dá pra não bater, viado Não, vou bater não Vou rápido, sem bater Dá meu jeito A gente saiu faz muito tempo? Ó, 60 segundos Ai, fudeu, fudeu Vai mais rápido que meu Ai, não, não, não 60 segundos pra chegar no círculo azul E agora? Eu não lembro pra onde é o círculo azul, velho Pra direita, pra direita Pra direita, certeza? É, tem Cara, se eu pegar a velocidade Aumenta o... Bicho, acho que a gente não conseguiu não Vai dar não Era melhor 4 ciclos Porra, 4 ciclos já teria batido É muito... Ah, um círculo, círculo! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai morro, vai, morro, vai, morro Círculo, vai, vai Mano, vai com tudo nesse morro, caralho Vou, 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 vou O Léo vai não bater na pedra Pula, pula Não Agora vai, agora vai Meu cabelo vai explodir Meu cabelo vai explodir Acho que esse cabelo vai explodir Vai, caralho Aê, porra Entramos, entramos, entramos Entramos, entramos, entramos Sai, 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 sai Sai do cabelo que ele vai explodir Nossa senhora Na hora, olha lá Caralho Agora era... Nossa, velho, chegamos na hora, velho Mentira, eu tô sem munição Ah, se eu esqueceu de pegar munição, sério? Sério? Nossa senhora Olha, eu vi a munição no chão Pensei que você já tinha pego, velho Caralho Mano, mano, eu coloquei a munição Eu coloquei... Não vai dar tempo, não Eu acho que vai, velho Acho que vai dar um tiro já Vai não 30 segundos, pô Menos de 30 segundos Deve ser uns 20 Não, mas a gente tá dentro da área, sim, pô Não tá, velho Eu acho que tá, pô Olha, aqui do nosso lado É uma força aérea, tá vendo? É a base aérea Tá ligado? Ah, e olha lá Tá lá naquela cidade lá Marina, tá vendo? Ah, aqui a área aqui, ó Aqui, ó Já era A área aqui, ó Tô vendo já Aonde? Aqui onde eu tô, tô vendo Aqui onde eu tô, tô vendo Correndo aqui pra... Deixa eu ver Já era, vamos morrer 60 Correndo pra 60 Nossa, tô muito perto Ih, você está fora da área de... Ih, dá pra continuar correndo Vem, 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 vem Vem, vem Vem correndo Pra 60 Vai correndo pra 60 Eu vou entrar, eu acho que eu vou entrar Calma Corri 60 graus? Entrei 60, é, 60 graus Entrei, entrei É dentro da cidade? Vem vindo pra 60 graus Vem vindo pra 60 graus Cadê você? Eu tô fora Vem vindo, vem vindo Você ainda não viu? Não É 60 Deixa eu ver 60 mesmo É, 60, tipo Puxa um pouquinho pra cima Pra norte, tá ligado? Puxa um pouquinho pro norte Eu não tô te vendo Norte é o E? Não, norte é a seta É a seta, tô ligado Puxa um pouquinho pro norte Apareceu Você está fora da zona de combate Não apareceu? Apareceu Tu ainda não tá vendo? Não Vixe velho E agora? Como que eu vou te explicar? Ih, eu tô morrendo É tipo uma cidadezinha que tem aqui embaixo Uma cidadezinha Aí, meu branco tá correndo agora Tipo uma cidadezinha Você tá descendo o morro? Calma aí, não Tô subindo Agora cheguei no topo do morro Tô vendo a área Tá vendo? Tô chegando Tô chegando no topo do morro agora? Aham, tô descendo Eu tava Eu tava indo pra cidade, pô Não, você tá indo pro lado errado, pô Eu tava indo em direção ao aeroporto Não, eu falei ainda Vem, vem Tenta chegar que eu tenho um kit médico Tenta chegar Vai que dá, filho da puta Vem, vem, vem Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô entrando E entrei Entrou? Nossa senhora Que sorte Cadê tu? Cadê tu? Tô te vendo já, tô te vendo Tô todo lado aqui Tô indo na minha direção Tô, paraí, paraí, paraí Eu vou te curar Não, já tô me curando já Ah, você tem kit médico? Não sei Eu tenho o fist lá, ó Não é o médico total Então naquela hora a gente ia ter que Ah, que o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Peguei Boa Dois, tem dois Peguei outro também, eu acho Não, não peguei Não peguei Tô vendo ele Tem muito Nossa senhora O cara fugiu Vamos, vamos, vamos Vem comigo Olha ele lá, olha ele lá Ah, tô vendo Vai, vai, vai descendo Vai lá no corpo do cara Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Tô vendo ele lá Não peguei, vai descendo Não, não, mais pra esquerda Mais pra esquerda Não, volta, volta Nessa pedra aí, nessas pedras aí Tá vendo? Achou? Achei Peguei, peguei munição Vinte e nove balas Onde que ele tá? Atrás da casa? Ele tá indo Ih, tá longe, tá longe Ele tá lá pra trás daquelas pedras Daquelas casas Aquelas pedras Olha ele lá, subindo lá Tá vendo? Atrás das pedras lá Olha lá Tá vendo? Não, não tenho visão Ele tá mirando pra cá Pra mim Ah, outro Ah, é você, é você Para, para, para Para Isso, garoto É você, beleza Olha só Vai, vai seguindo Vai reto Não, não Mas com cuidado Tá vendo essas pedras todas aí? Ele tá atrás dessas pedras aí Não, se você for Acho que você vai pegar a cover dele Vai, vai Ih, tô fora da área Corre, Johnny Corre, tá fora da área também Ih, tô fora da área Caralho, vai, vai, vai Então Ele tá aí, ele tá aí Ele tá lá de esquerda Atrás dessas pedras aí Ele tá atrás dessas pedras aí Tu vai ver ele Calma, vamos, vamos Se preocupar agora não Tô vendo ele Tenta pegar Mas ele tá atrás de uma árvore Já acertei um tiro Já acertei um tiro nele Depois a gente vai pra área Se preocupar agora não A área A área só Ferrou Agora a área tá pra onde Caralho, a área tá ficando menor cada vez mais Ah, já vi a área, já vi a área Tá pertinho, tá pertinho Você já viu? Já, tô aqui do lado dela Mas eu quero matar esse cara, velho Ele tá aqui Não, não se preocupa não Tem tempo, é Vamos lá Eu tô atrás de você Se preocupa só Eu sou eu Atrás de você Você viu ele? Eu vi Só que eu não sei se ele tá aqui Atrás dessa árvore, velho Eu não tenho certeza Só tem dois, três tiros Não, ele tá aqui não, pô Eu vi ele passando lá pra trás, pô Vem comigo, vem comigo Vamos entrar na área logo, vai Vamos entrar na área e vamos ficar campeando esperando ele Ele vai ter que vir Senão ele morre Tá vendo? Tô indo Não, você está indo pro outro lado Cuidado aí Tô aqui, tô aqui Acho que eu já Pera aí Gastei muito tiro nesse cara Dei mole Não era pra eu ter feito isso Deu 29 balas Tô de guirisute Eu vou ficar aqui meio escandido Eu tô dentro da área já Espero que ninguém tenha visto Eu acho que eles estavam andando juntos também, sabia? Que nem a gente Eu dei mole, velho Eu peguei uma, mas não consegui pegar ele Quando eu peguei ele Eu acertei ele, tá ligado? Mas não matou Nossa, aqui tem muita casa Agora aqui Munição é o que menos falta Vou ficar por aqui Camperando Eu tô te vendo aí Tenta não se mexer muito Pra os caras não te ver fácil, entendeu? Eu vou entrar na minha casa Tá atrás de você Para Tá atrás de você Tá aqui, ó Tô indo na direção dele Eu vi aqui ele se mexendo Eu tenho certeza que eu vi uma movimentação aqui Calma Tenho certeza, velho Que eu vi alguma coisa se mexendo aqui Na moral Eu vou entrar nessa casa aqui Beleza Ele tá por aqui Ele tava muito colado com você, velho Se é que eu vi ele mesmo Deve ter confundido Tá dentro da casa azul? Achou alguma coisa aí? Peraí Ok, achei munição Tem 5.56? Aquela lá que eu te passei Que ocupa espaço pra caralho Não, aquela é 6.5 Aquela que ocupa espaço Mas eu também tenho 5.56 Pronto Não, eu tenho 5,6 5,6? É, esse mesmo 5,6 vezes 45 Tô vendo? Ele tá vindo até na minha frente Tô na minha frente Peguei Boa, caralho Porra Ele tava vindo entrar Falei que ele ia vir? Deixa eu ver se ele tinha Manição aqui Ele tem um M4 Velho, tá acabando minha munição Vou pegar a arma dele Ele tem munição 30 tiros e mais E eu tenho uma Red Dot Eu vou botar Red Dot Porra Foda que eu tinha ainda Dois tiros na Sniper Qual é essa munição? Qual é essa munição dele? A munição dele? Deixa eu ver É 5.56 Stanag Ok? Não, aqui não Eu tô sem mira E aquela Ah, tá na minha Tu tem também, pô 5.56 Mas tu tem uma Stanag? Eu te passei uma Eu lembro? Tem, tem 30 rounds de Stanag E 3 Segrim Mas ele tinha uma na arma E mais duas aqui, pô Não, mais uma Quer dizer Tá de boa então Cadê você? Tá na casa ainda? Tô Eu deixei a Sniper, velho Não sei se é uma boa ideia Só tem dois tiros na Sniper, velho Só que a Sniper é Sniper, né, velho É um tecão só e já era Calma Quantos caras tem? Tem 8, né? Não lembro, velho Será? Vê aí, ó Aperta J e Play Não, tem 6 6 6 4, né? É, 4 Eu sei, mas 4 A gente vai ganhar essa porra Vamos seguir Vamos, vamos ganhar essa porra Na moral Onde que tu tá? Vamos seguir Sai da casa Sai da casa aí Azul? Que é a mesma? A mesma que você tinha Aquela da ponta Sai dela aí Aqui, tá me vendo aqui? Tô te vendo Tô te vendo Vamos pra lá Porque depois com a área ficar pequena A gente vai estar muito longe, entendeu? Me passa aí aquela munição de 5.6 5.6 5.6, beleza Pode aqui que tem muita Tem muita casa, velho Calma, 5.6 5.6 Aqui, 5.6 Vezes 4 Vezes 45 Tá aqui, chão Deixa eu ver aqui Aquela É, essa mesmo Essa mesmo Vamos seguindo pro meio do mapa aqui Porque senão vai Tomar muito Tomar muito cuidado agora, velho Tem muita casa Muito Agora aqui vai ser complicado Será que a área vai ser só essa aqui agora? Sei Porque tipo Já era pra ter atualizado ou não? Pode ter cara nessas montanhas Não, acho que o range não chega até lá não Chega Eu tô vendo aqui no Eu tô vendo no No mapa Que a área, pra ser sincero Vem pra cá Vem comigo Eu tô subindo aqui, tá me vendo? Não Cadê? Tô subindo aqui A montanha? É Deixa eu ver se eu te acho aqui Tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Tipo, eu acho que agora não vai mais atualizar Atualizou Nossa, tá muito pequenininho Ó Aí, ó Tô falando que dá pra vir pra essa montanha aqui Ó A gente ainda Já tá dentro da área Já Nossa, velho Tá muito pequeno o Chitus Vai ter cara aqui daqui a pouco, velho O bagulho é se esconder dentro de uma moita, mano Os caras vão estar aqui daqui a pouquinho Calma Deitar logo, velho Porque senão Eles tinham um lugar bom aqui Já? Já Velho, o problema é que Beleza, já deita logo o Chitus Ó, tiro É você? Será que foi em mim? Ó, já tô vendo um player Tô vendo um cara já Lá dentro da cidade Acho que não foi em mim não, velho Acho que ninguém me viu ainda não É de boa Eu tô vendo um cara lá dentro Eles estavam lá dentro Eles vão vir pra cá Eu acho Deixa ele se matar, velho Tô vendo ele lá dentro da casa lá Eu vi ele entrando Dentro da casa? É, irmão Se você conseguir Tô vendo um cara correndo É você? Você tá perto de uma casa de dois andares? Não, né? Eu tô daqui do outro lado, pô Tô numa pedra Tô vendo ele vindo, olha lá Tá vindo por aqui na nossa frente, ó Tá vendo? Tá subindo por onde você tava lá Naquela hora que você tava lá Como eu falei que você tava indo longe Alguém atirou nele, ó Tá vendo? Ah lá Mataram ele, viu? Você escutou de onde eu tiro? Da direita aqui, velho E o cara deve tá perto pra matar ele, sim Foram dois tiros pra matar Agora a questão é achar esse cara Eu já achei Eu acho que achei Tô vendo o cara lá atrás Não, não foi ele que matou não Na boa Ó, ó Tem uma casa ali, Tito Tô escrito o telhado vermelho E o cara tá do lado da casa Ah lá, ele correndo lá Tá vindo na minha direção Ele tá vindo na minha direção Tô vendo Tá vendo ele? Entrou numa casa? Ele entrou tipo numa casinha Não, ele não entrou na casinha não Ele vai entrar agora Agora ele vai entrar Agora ele vai entrar na casinha Não, não vi não Ele entrou naquela casinha ali agora Não é nem uma casa É tipo um bagulhinho pequenininho Um... Tô ligado Um quartinho Um quartinhozinho Tipo isso Um, dois, três Tem três caras agora E um eu já sei Ah, ele aqui Na minha frente aqui Tenta pegar, na moral Não, eu vou esperar ele chegar mais perto Porque a M4 Se eu tivesse com a sniper aqui agora Eu já tinha matado esse cara Pena que eu gastei tanta munição Naquele maluco lá De bobeira, velho Não precisava ter gastado tanto assim Ai... Vou esperar Eu não sei nem onde tu tá, velho Na moral Tá numa moita Eu tô numa moita Tô numa moita Com a Guilherme Suite aqui Eu também não sei onde você tá Você tá no... Você tá no... Na montanha? Tô Tô um pouco próximo da montanha Tá, mas você não chega a subir na montanha não? Não, não tô nem beirando o círculo Entendi Eu tô beirando o círculo na montanha De frente pra rua Tipo aquela casinha vermelha Não tem aquele quartinho vermelho Que você tava perto ali? Tô ligado Tem um cara lá? Um quartinho vermelho com teto vermelho Quer dizer, um quartinho normal com teto vermelho Não tem? Tô ligado Ele tá virado pra tua porta, né? É, mas você tá perto ali Tá como? Não, não tem ninguém ali não Ah, ele aqui na minha frente aqui, ó Dando tiro aqui Ó, e você que deu esse tiro não, né? Não Você escutou? Alto pra caralho O cara tá aqui do nosso lado, velho Tô vendo ele correndo ali Ele tá ali na frente Não, não, não Mas o cara que atirou daqui nele Tá perto demais, Titos Você tá vendo o cara correndo ali? Eu tô subindo aqui Eu tô de Guilherme Suite Eu tô te vendo Não, não, eu tô te vendo não Você tá atirando? Você tava abaixado e deitou? Tava Tava, fui eu Você tava abaixado e deitou? Beleza Aham, fui eu Cara, você tá chutando esses tiros aí? Tá muito perto da gente, velho Mano, olha ali na frente Eu não vi Acho que morreu Foi quicado? É Ó, tá vendo aquela casa ali? Tem uma casa ali na frente Tem umas árvores ali Acho que eu te vi Um cara aba... Oi, fala É uma casa marrom, tá ligado? Uhum Tem um cara lá, pô Naquela casa marrom? É Tem uma casa marrom ali da direita Paz de umas árvores Nossa, mano, é muita tensão, velho Só tem gente aqui Mais três, velho Deixa eu ver Mais três? Só tem um, só tem um Só tem um cara, pô Só tem um cara E esse cara tá perto da gente, velho Esse cara que tava atirando Você tava escutando o barulho de tiro? Tava Tava muito perto, velho Ele tá nessa montanha aqui, Titos Não, não pode, velho Tá não Tem certeza? Tem Tá não, velho Você falou que o cara tava onde? Onde você falou que tinha um cara? Ó 30 graus Tem uma casa lá Uma casa tipo marrom Com telhado marrom também Tem umas coisas em cima do telhado Tipo que tem um quintal grande Isso Tem umas árvores no quintal Com furos meio quebrados É Cadê? Tô vendo Não, tô vendo, tô vendo Parece que tem uma luz lá Piscando Lá perto lá Eu tô vendo a luz piscando Tá vendo aquela casa ali que tem os barril pegando fogo? É, eu acho que é essa luz que tá piscando É a casa da direita Eu vi um cara lá Não sei se ele tá lá ainda É, mas era ali mesmo que eu tinha dito Pô, aquele cara Ele tava aqui perto já, pô Ele morreu aqui perto E esses tirosões que eu escutei, velho Nossa, Titos Achei, achei, achei ele Tá aqui na frente Eu sei, eu sei Eu já achei, já achei ele Eu vi ele correndo ali Eu vi uma movimentação ali Calma A não ser que seja um bug, velho Porque sumiu do nada Olha só, Titos Presta atenção Sai daí, sai daí Vem pra cá onde eu tô Vem aqui onde eu tô Tá vendo aqui? Essa casa que eu tô olhando aqui Essa casa dupla Tipo um celeiro Duplo aqui Na nossa frente aqui Na nossa frente Menos 50 metros, tá vendo? Tá vendo aqui? Olha pra onde eu tô olhando aqui Tá me vendo? Tô do teu lado Cadê você? Tô saindo aqui, velho Eu aqui Tu tá na mesma pedra lá? É, eu tava aqui Não, eu tô aqui do teu lado Onde você tava, pô Ah, viado Chega do meu lado Eu nem ouvi, pô Vem aqui, vem aqui Vai, fala aí Peraí só Não, não, não Fala aí Essa casa que tem duas portas aqui Na nossa frente aqui Tá vendo a rua principal? Essa rua aqui É, é o que eu tava falando mesmo, pô Ele tá ali Eu vi uma parada se movimentando ali Então, ele tá ali, pô Ele tá ali dentro, então E agora? Peraí Vamos entrar Vamos empurrar a porta? Vambora Vamos entrar um por causa da porta nessa porra Pega a cover, pega a cover, calma Pega a cover Pega a cover Quer entrar por um lado e eu entro por outro? Onde você tá? Eu tô atrás de você Atrás, atrás mesmo Eu ganho Vamos lá, então A área tá muito pequenininha Eu tô com medo dele não tá aí, Cidris Tá, vai Cidris Foda, velho Vamos Vamos Jogazinha Calma Tá, peraí, peraí Não, não Vamos entrar nessa porra, vai Tô entrou Calma Posso entrar? Peraí, peraí Peraí, viado Ele tá aqui, eu acho Tô vendo um corpo aqui Não é um corpo Abri a porta Acho que tá lá na outra porta Adoro que seja a janela aí O que que tu acha? Ó, a área diminuiu, hein Nossa senhora Então vamos aqui Então vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder Ele vai ter que sair daqui de dentro Se ele tiver Senão ele vai morrer A área diminuiu com relação lá à montanha, pô Vamos pra montanha Ah, ih, pode querer, pode querer Vamos, vamos, então Vamos Fica bem longe um do outro, tô indo Vai ter que um saber a posição do outro Por causa do morro Tá aqui a área Nossa, tá muito pequena Calma, calma Achou? Tô dentro de uma moita Tô dentro de uma moita Não, não Tá muito pequena a área que eu tô falando Tô dentro de uma moita Entendi Um minuto No guts, no glory E agora? Que que é isso? E um minuto vai acabar Ah, então vamos pra cima, vai Essa porra Essa porra tá naquela casa, velho Ah, naquela casa não Senão a gente tinha morrido, pô Não, tô olhando a outra porta Tô olhando a porta, pô Não, mas ela tá fora da área Olha ali, olha ali, olha ali Olha aqui na frente Tá na frente? Cadê? Olha aqui Cadê? Aí, tô vendo Ah, garoto, porra Ganhamos, vem, 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 vem Não, 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 vem, vem Vamos morrer não, vamos morrer não Vamos esperar acabar essa porra Boa, mano Ele tava de glitch switch também, velho Ah, M249 Ganhamos, porra Caralho, que foda, velho Ah, garoto, vamos tá chingindo Vou esperar acabar agora Vamos se matar não Triga segundos Caralho, que porra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau